A chuva chega nesta quinta-feira em quase todo o estado. Há possibilidade de temporais com raios, granizo e vendaval em praticamente todo o território. Apenas na serra é que o tempo chuvoso vai demorar um pouco mais para chegar. Ainda assim, as temperaturas não vão cair muito. Em Porto Alegre, a mínima fica em 17 graus, mas a máxima chega a 28. Em São Gabriel, baixa a variação térmica, entre 17 e 21 graus. E em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17 e 25 graus. Essa é apenas uma das funções desenvolvidas pelo Leonardo na empresa em que ele trabalha. Com 27 anos, é deficiente auditivo. Entrou aqui aos 21 e hoje é assistente de almoxarifado. Eu comecei assim, aprendendo a entregar material, aprendendo a receber e atender o pessoal. Conforme o tempo, eu fui crescendo, pegando bem o conhecimento. A deficiência visual não interfere na rotina de trabalho deste auxiliar administrativo, que está na empresa há quatro anos. Eu desenvolvo algumas atividades, como a cadernação de materiais para treinamentos. Eu se lio abrindo os malotes. O Iassanã e o Leonardo entraram nas empresas através da lei de cotas. Criada em 1991, a legislação 8.213, além de garantir vagas de ensino, exige que toda empresa de grande porte, com 100 ou mais colaboradores, contrate pessoas com deficiência em 2 a 5% dos cargos oferecidos, prevendo multa para quem não cumprir. E na maioria das empresas, a dificuldade se repete. Falta gente para preencher as vagas. As empresas procuram muito a FGTACINE e deixam muitas vagas, tentando cumprir essa lei de cotas. A procura é muito baixa, tanto que 87% das empresas não conseguem cumprir. E o Ministério do Trabalho, ultimamente, tem ido a essas empresas e tem gerado multas para que se faça ser cumprida uma lei que existe. Quem já está trabalhando aproveita para aprender e se capacitar. E não são só eles que saem ganhando. O programa de cotas, ele trouxe uma possibilidade para o mercado que até então, alguns anos atrás, não existia. Então, a gente está inserindo pessoas que possuem uma certa deficiência física, mas que sendo incluídas de maneira correta, a gente consegue trabalhar e adequar espaços e atender as necessidades da empresa de uma maneira muito tranquila. É mais do que uma ação social, é mais do que uma obrigação. Isso faz parte de uma responsabilidade que a empresa tem com a sociedade, com a comunidade em todo e com a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Tem muito crescimento, eu posso pegar maior conhecimento e continuar crescendo, cada vez aprendendo mais coisas. Poder mostrar as minhas capacidades, um pouco da minha capacidade, e mostrar que, apesar das minhas dificuldades, da minha deficiência visual, eu consigo realizar algumas atividades que podem ser de extrema importância para a empresa e são de extrema importância para mim.